Olá Helper! Professor Denis da Help Engenharia na área e o Helpfone tocou novamente e a gente vai fazer mais um Ask Help. Dessa vez, respondendo a dúvida da Letícia Lys. Uma dúvida muito interessante. Então fica até o final que essa dúvida aí pode estar na sua cabeça também. Professor, o que a gente faz quando o professor não passa a segurança que entende o conteúdo? Ou quando o livro que ele usa como base para dar o curso você não entende? Não estou sabendo lidar com isso. Procurei por outro livro, assisti videoaulas, por elas eu entendi, mas para fazer os exercícios do livro que ela quer eu não entendo. Então a Letícia Lys está descrevendo uma situação com a qual eu passei quando eu estudava. Algumas universidades contratam professores que são autores de livros. E isso para a universidade é um puta do marketing. Os nossos professores têm pós-doutorado, os nossos professores são autores de livros. E isso não significa absolutamente nada, porque uma coisa é saber, outra coisa é saber ensinar. Saber passar a informação à frente. Não estou aqui para ficar arrumando confusão com o professor, mas é uma realidade. Uma coisa é você saber para você, outra coisa é você saber passar para os outros. Mas, enfim, como o professor é autor do livro, a universidade faz questão de utilizar o livro do professor, que é para fazer mais média ainda. Não, nós usamos o livro do nosso professor, tal, não sei o que, não sei o que. Só que, às vezes, o livro é complexo e o professor mais complicado ainda, né? Eu passei por isso na universidade e o que eu fiz, Letícia? O que eu fiz na minha época? Eu abandonei o livro do meu professor, recorri a um outro livro que eu entendia, refiz, fiz todos os exercícios praticamente daquele livro, para só depois ir para o livro do meu professor. Então, primeiro eu aprendia num outro livro, me preparava num outro livro que eu entendia, fazia aqueles exercícios, ó, realmente entendi, sei lá. No meu caso, era geometria analítica, tá? Aprendi vetores lá, tal, produto vetorial. Aprendi nesse livro, ok, agora eu vou para o livro do professor. Ah, professor, mas mesmo assim eu não consigo, porque eles trabalham de uma forma diferente, eles tratam o assunto de formas diferentes. Beleza, por mais que você não consiga, agora você tem um mínimo de conhecimento para conseguir chegar até o seu professor e perguntar para ele. Porque antes você não tinha noção nenhuma, agora você tem um pouco de noção. Então você vai até o seu professor, vai de preferência pessoalmente e leva o outro livro. Leva o professor, olha, eu estou com esse livro aqui e ele faz assim. O seu livro faz assado. Você pode me explicar a equivalência de um para o outro? Como que funciona daqui para lá e tal? Por que que isso é desse jeito? Por que que é isso daquele jeito no seu? Mas tenta fazer isso no particular com o professor, tá? Não faz isso na frente dos outros, porque o professor vai ficar magoado, ele vai ficar ressentido. Poxa, você não está usando o meu livro? O livro que eu fiz com tanto carinho e tal. Então tem essa questão do ego, né? Você tem que falar, não, professor, eu estou acompanhando o seu livro também, mas é que eu peguei esse para dar um apoio, entendeu? Então tem que saber lidar com a situação, tá? Agora, se o professor não passa segurança, aí complicou, né? Aí complicou, porque você, quando o aluno está na sala de aula, ele se espelha no professor, aquilo para ele é como se fosse um ídolo, né? Nossa, esse cara vai transformar a minha vida, esse cara vai me ensinar coisas que eu nunca vi, é esse cara que vai me mostrar aquilo que para mim era um monstro e que não é, né? E quando esse cara te decepciona, meu, aí é igual um namoro, né? É igual um namoro, aí quando decepciona fica difícil. Você vai ter que ir atrás de ajuda, não tem jeito, né? Se você tem uma pessoa, um profissional que não está correspondendo às suas expectativas, você pode até reclamar na faculdade e tal, mas isso é muito moroso, isso demora, às vezes não fazem nada, então você vai terminar o semestre e não vai resolver o problema. Então você tem que buscar ajuda fora, não tem jeito, gente. Você tem que passar a se preparar fora do ambiente da universidade, você não pode ficar limitado só à universidade, tá? O seu diploma só da universidade não vai resolver sua vida, isso eu vou estar falando em outros vídeos. Você vai ver que você ter um papel lá, engenheiro da universidade, X, Y, Z, não vai resolver sua vida. Você tem que ter outros conhecimentos, você tem que ter outras visões, você tem que ter outras habilidades. E às vezes você tem que fazer alguns cursos para suprir a própria necessidade da universidade. Às vezes você tem uma determinada matéria na universidade e aquilo é visto bem superficialmente. E no mercado de trabalho é aquilo que você vai utilizar com muito mais profundidade, então você vai ter que fazer um curso a respeito daquilo. Então não se limite à universidade, busque ajuda fora, busque ajuda fora. Seja num curso presencial, seja num curso online, de preferência que te dê um suporte, que você possa recorrer a algum profissional, né? Ou fazer um curso que eu possa ligar para o professor, que eu possa mandar um WhatsApp, que eu possa mandar um e-mail, porque isso faz total diferença, tá? E não fique limitado só no conteúdo da faculdade. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, dá um joinha no vídeo, não esquece de compartilhar com seus colegas. E se você não é inscrito nesse canal, meu parceiro, eu não vou falar nada, né? É um nabão, um nabão, né? Um nabão. Toda semana a gente está postando vídeo novo para você melhorar em seu desempenho na faculdade e você só fica sabendo se você se inscrever e clicar no botão, no sininho, no sininho que aí você vai estar por dentro de todos os vídeos. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixe sua sugestão e até sua opinião sobre o que eu estou falando. O que eu falo aqui é da minha vida, o que eu passei no período que eu estava estudando, mas sua visão pode ser diferente, isso não tem problema nenhum. Coloque aí seu comentário que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo ele, tá bom? Um grande abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho